O Fim da Estrada Se esse adeus não tem coragem de encarar essa verdade Nosso amor não é miragem E o desamor tá me matando Me diz até quando vou ficar desenganado O seu fulgor tá me faltando Estou esperando um olhar apaixonado Esse grande amor Com que tenta se esconder de mim Esse meu amor não pode mais ficar assim Longe de você eu vejo um sonho se perder Não quero mais chorar Nem deixar tudo se acabar Esse grande amor Que tenta se esconder de mim Esse meu amor não pode mais ficar assim Longe de você eu vejo um sonho se perder Não quero mais chorar Nem deixar tudo se acabar Um pedaço de emoção Fez a gente querer mais Do amor à sedução Pelas condições normais Vem chegando a ilusão Um pedaço de sofrer Que destrói a condição Da gente se conhecer Quem? Só eu, quem é você? Dois pedaços sem valor A saudade da união Que não voltou Não voltou de avião Muito menos pelo cais Dividiu nossa paixão Em pedaços de cristais Retornamos à razão Um pedaço que morreu Quando a gente deu as mãos E nunca se mereceu Quem? Só eu, quem é você? Dois pedaços sem valor A saudade da união Que não voltou Tudo que a gente quis Foi vontade de vir Pra trás O destino é quem me diz Dois pedaços não se juntam mais Do que a gente quis Foi vontade de vir Pra trás O destino é quem me diz Dois pedaços não se juntam mais Quero chamar minha rapaziada de responsabilidade Alô, molechão! Vamos que vamos Assim tá bom demais Quem gosta de capoeira é nono Quem gosta de capoeira Quem gosta de capoeira é nono Quem gosta de capoeira Da lâmina verde do aço Embaixo do pé de caju No jogo de pernas e braços Urutu, chamurutu Pirimbau a ecoar Urubu, chamurubu Urucubacacuá Urutu, chamurutu Pirimbau a ecoar Urubu, chamurubu Urucubacacuá Zé da pernada Deixa de praça a piada Larga a faca e vem com a roda resolver Essa parada É na ginga que eu quero ver Quem é homem pra valer Capoeira tem o sangue quente Quem é banco valente vai se arrepender É na ginga que eu quero ver Quem é homem pra valer Capoeira tem o sangue quente Quem é banco valente vai se arrepender Quem gosta Quem gosta de capoeira É dono Molejão Vai molejão Quem gosta de capoeira é dono Quem gosta de capoeira Ih, papai, vamos tirar onda aí Zon, 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 zon Capoeira mata um Pega a viola Pega a viola Que eu quero te ver cantar Vimo, batu, guipo, nego Cantarola Vai molejão Pega a viola Que eu quero te ver cantar Vimo, batu, guipo, nego Cantarola Eu quero ouvir mais palmas Mais palmas Mais palmas Sem parar Roda de samba E tem capoeira Vamo aí, vamo lá Quero ouvir mais palmas Mais palmas Mais palmas Sem parar Roda de samba E tem capoeira No meio da roda Não marco bobeira Eu entro na roda E não levo Rasteira Lá no terreiro Levanta Poeira É roda de samba E tem capoeira Menina bonita Menina bonita que desce A ladeira Sambando na pista Não é brincadeira Não é brincadeira Pega a menina e caiu na zoeira Roda de samba Roda de samba E tem capoeira E eu quero ouvir Eu quero ouvir mais palmas Mais palmas Mais palmas Sem parar Roda de samba E tem capoeira E eu quero ouvir mais palmas Eu quero ouvir mais palmas Mais palmas Mais palmas Sem parar Roda de samba E tem capoeira Roda de samba E tem capoeira Roda de samba E tem capoeira Paranauê 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 E tá na Bahia Tá na Bahia Camara Paranauê 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 E dali dali molejão Samba não pode parar Paranauê 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 Amor, vem me querer, vem me aquecer Meu calor é um sol de verão Amor, vem me guiar, vem pra brilhar Deu olhar a lua do sertão Louco, te amore de tanta saudade Te procurei no país, na cidade Pra te encontrar fui ao céu de Antares Atravessei mil fronteiras e mares Felicidade é saber que te amo Nessa o oásis cantei procurando Sonho com a gente na mesma estrada Pra caminhar com você, de mãos dadas Amor, vem me querer, vem me aquecer Meu calor é um sol de verão Vem pra brilhar Teu olhar é o luar do sertão Tanta saudade Com o país, na cidade Tanta saudade Tanta saudade Tanta saudade Amor, vem me querer, vem me aquecer Teu calor é um sol de verão Amor Amor Vem me querer, vem me aquecer Teu calor é um sol de verão Teu calor é um sol de verão Amor Não vou gastar Minha voz vale um din, din, din Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto